a reclamação beleza normal muita reclamação peraí vamos analisar vamos procurar saber o que que tá acontecendo muita reclamação não é normal o contato direto com a rede começou a ficar comprometido já tem um tempinho que eu venho percebendo algumas reclamações da red shark normal todos os outros laboratórios que eu passei também sempre tiveram reclamações reclamar para quem já está na mídia há mais de 12 anos eu acho que é isso já nem sei mais fazer cálculo de tantos anos que eu tô aqui na mídia reclamação é algo normal seja de suplementação seja de esteroide seja de roupa o que você vier postar sempre existirão pessoas que irão reclamar e porra cara falando de laboratório de esteroide é normal a pessoa ter um certo nível de ansiedade a comprei ainda não chegou então isso já é uma reclamação mas no final acaba sempre chegando e existem sim casos que a pessoa compra e acontece problemas e fica sem receber e todos esses casos que chegam até a minha pessoa eu tento ajudar da melhor maneira possível isso é normal agora quando isso passa dos limites começam chegar muitas mensagens muitas reclamações aí não é algo normal já começa a mudar de figura existe um certo termômetro reclamação beleza normal muita reclamação peraí vamos analisar vamos procurar saber o que que tá acontecendo muita reclamação não é normal porque que eu dei uma segurada nas divulgações da redchark aqui também no meu está grande carpele dos venenos porque o meu contato direto com a rede começou a ficar comprometido isso me preocupou quando você manda mensagem para uma pessoa ea pessoa não visualiza e passa dias após dias e você não tem uma resposta isso é algo que preocupa é inevitável pensar porra se não estão respondendo nem eu que sou parceiro da empresa quem dirá os clientes né que no caso são os meus fãs isso é extremamente preocupante porque o único contato que eu tinha direto com a empresa e esse contato não me responde ninguém entra para me dar uma satisfação do que que está acontecendo isso sim algo extremo é através do contato direto com a empresa que eu consigo ajudar vocês a comprei é ainda não recebi eu tiro um print mando direto para empresa eu vou tirar um print aqui da nossa conversa vou mandar para vocês é exatamente isso que eu faço quando vocês entram em contato comigo reclamando de alguma coisa eu envio para a empresa busco saber o que está acontecendo e eles sempre me esclarecem então perder esse contato é algo muito preocupante para mim quando a empresa não me responde eu não tenho como ajudar vocês porque eu também estou sem contato eu também estou boiando eu não sei o que está acontecendo e de uma hora para outra pararam de me responder vou postar aqui também como vocês puderam ver eu não tenho contato direto com a empresa algum tempo porém eles nunca deixaram de cumprir com se abrir o botão